E aí, pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak? Então... Ah, essa recepção é tão legal, né? Então, vamos, 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 vamos fazer o que a gente sempre faz, que é... Gastar, né? Todos os... Toda a energia. Aí, depois, eu pego esse aqui. Olha, os caras estão dando vários presentes. Aí, depois eu gasto aqui, né? Eu faço um upgrade aqui. A Kassa também, cara? A Kassa é bonita, cara. Mas a arma dela é muito ruim. Belezinha, né? Então, já dá pra pegar aqui todos os... Yeah... Hoje, eu acho que vai dar pra abrir uns baús, cara. Aí, eu pego esse aqui. Esse aqui. É, velho. Vamos gastar aqui. Um desse. E um desse. Mais um. Aí, gastar mais aqui. Operation. Eu não vou pegar esse aqui pra roupar o personagem. Beleza? Aí, eu vou fazer que... Eventes. Eu vou... Usar pra... É... O que que é isso? Cover? Eu não sei o que que é isso. Tá, 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 tá. Ah, beleza. Já, já gostei tudo. O que que eu tenho que fazer? Vamos... Vamos pra base. Cara, gente. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu só entrava assim pra fazer a coleta e o pau-level, né? Que não dá nem 5, 10 minutos de gameplay. Então, eu nem gravava. É, gente, ultimamente eu tô bem... A vida tá bem corrida. Dois. Ah, bosta. Sério? Vai ter que descartar, cara, pra ganhar. Um, 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 dois. Um, um, dois. Onde tá esse um? Oh, eu não sei o que tinha esse jukebox. Cadê esse maldito? Ah, tá, tá ali. Terceiro andar. Então é... Eu faço isso assim? Ah, velho. Sério? Ah, não consigo doar mais. Ah, mano. Não consigo doar mais nada. Oh, yeah. Aqui mesmo, tem mais um, tem mais um? Onde? Belezinha? Eu vou aqui. Ah! A live que fala comigo. Quanto tempo live? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê se Cadê se demorou o que mais a eu esquipei não mostra para você mas cara tô com pontuação sobrando né eu vou ver se tem alguma promoção né de compras de gemas gemas eu não tenho para comprar presente com gemas não tenho então tá agora vou comprar os presentinhos né que a vida tem que dar presente para a vida ótimo sei caraca uma 600 e pouco esse que eu tenho vai dar quase 500 e ainda me sobra um troco mais uma que a mais uma que completei o kit aí eu não sei se eu foco nela o seu foco nela se foco na Haru o oi que para ó um pouco para na Haru também beleza então vamos primeiro na vídeo e eu vou completar o quarto dela o quarto dela tá tá bem equipado então vamos 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 olá vídeo e aí não é do mesmo então a cozinha um presentinho com a foto do titanic a tá aqui olha Eu vim lhe trazer este humilde presente La La Land Senhora Smith 007 Esse aqui eu não sei O que é esse aqui? Ah, esse aqui é o... Não Esse aqui é o... O da esquerda é o profissional E esse aqui eu não sei Esse segundo aqui Último presentinho Oh Cara, eu queria ver de perto O que que... Nesse segundo... Eu não sei qual filme que é Até eu completei, né? Todos os presentinhos Olha, ganhei aqui Um emote dela Tchau Tchau Música Ela parece a Tatsumaki né, lá do One Punch Man, mas com cabelo diferente. Música 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 Ah, não mudou tanta coisa. Próximo irei focar em você, Haru. Será que eu comprei o presente para Haru? Eu não lembro. Haru, Haru, Haru. Acho que eu comprei. Ah, eu comprei. Ah, o que mais? Uh. Então, por aqui já deu. O que eu vou fazer? Ah, já posso mudar. Changeover. Ah, interessante. Ah. Ah. Ah, personal file. Manifestation. Aí, terminou. Ah, mano. Faltava tão pouco para finalizar. Ah, o que mais? Mecarena. O que é que é isso? Mecarena. O que que é isso? Ah. 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 Não é isso? Um Eu 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 E aí Eu vou mostrar o que há antes de ver o que há antes. Uou! É verdade. Eu vou te dar uma olhada. 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 Azur e Paradise vai fazer esse progresso em número 1. Mas já terminei o suspense of Skytopia. Cara, não dá pra esquipar, cara. Ué! 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 O que é isso? 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 Mais Olimpíadas Ok 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 O que é isso? Ah, cara! 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 O que é isso aqui? O que é isso aqui? Deve dar uma vez por... Uh, uh... Deve ter que ir lá... Não... Não... Ah, cara... Eu tenho a Life! Siris? Eu tenho a Siris! Ah, bosta! Vou usar pra fazer Manifestation E a Siris que também já tenho Neuronics Amnesion Heal Activate Damage De Range Ah, basta! Tem que chegar na level 50 Que bom! Então, vamos upar a menina Para o level 50 Darónics E aí Deve terá Ok, vamos no panorama Escreve Um tipo de abode Beleza! Eu ia fazer... Dispatch! E aí, não é? Não é? Não é? Sim, sim. E aí É, relaxa de moda em Prama, tá, hein? o belezinha o despete já fiz Giga Link né cara faz tempo que eu não faço Giga Link Xen Xen Eu tenho que usar ela para ganhar double points. Ae! 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 Ah... E aí É isso aí. O que é isso? 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 O que é isso?